Notícia de última hora aqui gente, urgente, urgente, fique comigo até o final, eu tenho uma notícia muito importante pra você, pra sua família, olha só gente, o governo aprovou, está confirmado, atenção, está confirmado essa mudança, mas antes dessa notícia eu tenho um recadinho pra você, você que quer fazer uma renda extra na palma da sua mão, utilizando o seu celular com a Google In, chegou a sua hora, aqui embaixo tem o link pra você poder baixar o aplicativo da Google In e também fixado aqui no primeiro comentário, baixe o jogo e olha, faça uma recaiba de pelo menos 25 reais, comece aí a fazer o jogo, a indicar também, quem sabe você não consegue fazer uma renda extra, como centenas e centenas de pessoas estão conseguindo faturar usando o aplicativo da Google In, está aqui o link na descrição, basta você, basta você baixar, clicar, fazer o seu cadastro, carregar pelo menos 25 reais e começar aí a jogar ou indicar e faturar. Vamos à notícia, dá uma olhada, acaba de sair, está confirmado. Rita Serrano, nova presidente da Caixa, tomou posse ontem e anunciou a suspensão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Segundo a nova presidente da Caixa Econômica Federal, banco e governo tomaram a decisão sobre novos empréstimos do Bolsa Família em razão da atualização do cadastro único pelo Ministério do Desenvolvimento Social e por conta do valor dos juros. Nós estamos suspendendo o consignado do auxílio por duas razões, a primeira é porque o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro e a outra razão é que de fato os juros para essa modalidade consignada é um juros muito alto. O anúncio foi feito após a cerimônia de posse de Rita Serrano na quinta-feira em Brasília. Funcionária da Caixa Econômica Federal, a nova presidente é graduada em Estudos Sociais e História, com mestrado em Administração pela Universidade de São Caetano do Sul. Como conselheira na Caixa, Rita Serrano exerceu um importante papel na fiscalização das denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. Ela é a quarta mulher à frente da presidência da Caixa e assume o cargo no dia em que o banco completa 162 anos. A gestão pelo medo na Caixa acabou. A nova Caixa nasce com esse espírito e compromisso com a reconstrução do país e a melhoria da qualidade de vida da população. A Caixa Econômica Federal é um banco público vinculado ao Ministério da Fazenda e o principal braço de execução de políticas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, Auxílio Moradia e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Presente na cerimônia, o presidente Lula desejou sorte à nova presidente da Caixa e falou sobre a importância da instituição. Eu acho que a Caixa tem um papel extraordinário nesse país. Eu pude sentir isso mais de perto quando a gente instituiu o mercado da minha vida. Eu pude saber a força da Caixa Econômica Federal em ajudar a financiar a casa para as pessoas que menos podiam ter as coisas nesse país.